O Senhor esteja convosco, caros peregrinos, irmãs, irmãos, sejam bem-vindos a esta nossa oração do Santo Terço, neste domingo tão lindo, domingo do dia do Senhor, queremos nos unir com Ele através da poderosa intercessão da nossa Mãe Maria, que aqui nos pediu a oração. Vamos meditar os mistérios gloriosos e procurar caminhar como peregrinos ao encontro da vida plena, fortalecidos pelos dãos que o Espírito Santo nos confia. Antes de começar a nossa oração, apresentemos a Deus através da poderosa intercessão de Maria, a sua as nossas preces, as nossas intenções com que viemos para cá, por nossas famílias, por nós mesmos, pela comunidade, por mundo. Não podemos esquecer de aqui mesmo, aqui e neste lugar, rezar pela paz e solidarizar-nos com o povo ucraniano que sofre. Queremos pedir a Maria que nos dê a graça da paz, que dê a graça da paz àquele povo que sofre. O primeiro mistério, a ressurreição de Jesus, do Evangelho de São Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo de Jesus. Estando elas perplexas, como o caso, apareceram-lhes dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes, porque buscais o vivente entre os mortos não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. Para aqueles que creem em Jesus, a morte não é o fim. A morte foi vencida no momento da ressurreição. O homem, desta forma, ganhou esperança da vida eterna. E a paz, e a paz que Jesus deu àqueles que o seguem. Rezemos por essa paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Maria concebida sem pecado, o Maria Rainha da Paz, o meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo o mistério, a ascensão de Jesus ao céu. Do Evangelho de São Lucas. Depois levou-os até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e elevava-se ao céu. E eles, depois de se terem prostrado diante dele, voltaram para Jerusalém com grande alegria. Jesus volta ao Pai, preparar-nos um lugar e para cuidar de cada um de nós, intercedendo junto ao Pai. Rezemos com Maria, pedindo a manter sempre viva em nós a esperança de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e para nós o caminho da paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Maria concebida sem pecado. O Maria, Rainha da Paz. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo, dos atos dos apóstolos. Quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ressoou, ouvindo do céu, um som comparável ao forte rajado de vento, que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo que se iam dividindo e pôs só uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Neste mistério, contemplamos a vinda do prometido Espírito Santo, paráclito, advogado, defensor. Como disse Jesus, o paráclito Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, nos ensinará todas as coisas e nos fará recordar tudo o que Ele nos disse. Este Espírito Santo que recebemos no batismo é nosso guia e o nosso caminho do bem. Este é o Espírito da paz. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó Maria, Rainha da Paz. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto Mistério, Assunção de Maria ao Céu Da Carta aos Colossenses Já que fostes ressuscitados com Cristo, procurai as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus Aspirai as coisas do alto e não as coisas da terra Vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus Quando Cristo, a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória Virgem Santa, concebida sem pecado, é merecedora de todas as graças A filha, a predileta do Pai, sempre fiel a Deus, Virgem do Silêncio Seu corpo, templo do Espírito Santo e Sacrário vivo, não poderia ser corrompido pela terra como simples pecadora Foi elevada ao céu para pedir-nos, entre outros, a paz Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Quinto mistério A Coroação de Maria como Rainha do Céu e da Terra Do livro do Apocalipse Depois apareceu no céu um grande sinal Uma mulher vestida de sol Com uma lua debaixo dos pés E com uma coroa de doze estrelas na cabeça Neste mistério, contemplamos a Rainha do Céu e da Terra Rainha da Igreja, Rainha da Paz Intercessora Poderosa junto a Jesus Em nome de todos aqueles que por amor a ela e ao seu Filho Estão fiéis na oração, no sacrifício da vida Maria, nossa Mãe Na hora de nossa morte, defenda-nos junto a Jesus Maria, Rainha da Paz Pai nosso que estás nos céus Santificando seja o vosso nome Venha-nos o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Glória ao vosso ventre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Oh Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Oh Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Oh Maria concebida sem pecado Oh Maria, a Rainha da Paz Oh meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos agora pelas intenções que a Nossa Senhora pediu quando apareceu aqui aos pastorinhos. Então, rezemos pelos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pela paz no mundo, principalmente na Ucrânia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. E rezemos pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando, se vale de lágrimas. E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Agora faço a benção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as benções, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor. Bendito sejais. Bendito sejais. Bendito sejais. Tchau.